Aqui tem a Santa Luzia, Jesus Cristo. Com imenso prazer a gente vem aqui, com toda a honra e toda a droga, fortalecer a nossa energia, trazer um pouco mais de pureza espiritual. E esse trabalho, através dessa energia de luz, que se encontra ainda, apesar de tanta coisa, nessa igrejinha aqui. Nome de Deus! O senhor não gosta que chama Deus, né? O senhor é muito. Pode guardar, mano. Não, não é coisa boa, não é? Sou uma entidade da esquerda desse cavalo. Meu nome é Tranca Rua. Tranca Rua? É, das encosilhadas. O lugar, estou sendo queimado com um aio aqui no bolso desse cavalo, que está me queimando a perna, não estou conseguindo andar. E esse escozoco aqui, de terço, que me queima. Do peso dessas coisas aqui, que está me queimando, eu estou mantendo aqui por causa da energia. Tranca Rua é o eixo... Certo. Debaixo, nós anda... No inferno. Você já viu algo do inferno gostar? De um terço? De uma reza? De alguma coisa? Não, eu não gosto. Eu não gosto, menino. E foi nomeado eu, para debater com outro debaixo das trevas. Isso nós entende? Não, eu não gosto, menino.